oi, tudo bom? hoje é halloween e eu fiz questão de fazer esse take meio com a luz de baixo pra cima pra ficar sinistro trouxe até uns amiguinhos pra ficar comigo pra ficar uma cobra e eu sou o Curcio Vampiro e eu vim aqui falar sobre halloween hoje, como surgiu tudo isso deixa eu arrumar essa luz como surgiu tudo isso, toda a história do halloween eu resolvi fazer um vídeo especial já que esse sábado vai ele estará justamente num dia 31 de outubro então eu vou contar a história, como surgiu tudo isso e eu espero de verdade que vocês gostem disso que eu to fazendo vou deixar o link aqui na descrição do meu último vídeo que eu postei e se vocês quiserem ver mais vídeos como esse e tudo mais deixa nos comentários também e se inscrevam pra ver os novos vídeos que vão sair, beleza? então é isso e fiquem com o vídeo que bom surgiu há 3 mil anos atrás o que hoje conhecemos como halloween mas há 3 mil anos atrás chamava-se sunhen e era uma festividade celta essa festividade durava 3 dias começando no dia 31 de outubro um dos objetivos dessa festividade era justamente homenagear, celebrar o rei dos mortos então nessa celebração as pessoas se fantasiavam pra ficar aparecendo com os mortos até porque eles também acreditavam que os espíritos inclusive os ruins e os mortos voltavam a vida e se possuíam dos corpos vivos então eles usavam roupas que remetessem aos mortos pra se defender desses espíritos ruins foi na Idade Média que o Papa Gregório III mudou o dia de todos os santos para o dia 1º de novembro que era no meio do festival de Sunhen e é aí que surgiu o termo halloween que lá nos significados celtas significava a véspera do dia de todos os santos então tem ali um significado halloween se não me engano e a junção desses dois significados era a véspera do dia de todos os santos e foi justamente aí que essa festividade começou a ficar mais popular principalmente entre os cristãos mas preste atenção nessa época era uma festividade religiosa era algo mais sério não tinha esse clima de festa, de diversão que tem hoje isso começou a acontecer lá pelo século 19 que foi quando os irlandeses chegaram com essa tradição nos Estados Unidos inclusive foi lá que surgiu o costume de usar abóboras com uma vela dentro e com rostos macabros esculpidos antes eles usavam nabos, eles faziam esculturas em nabos mas como abóbora era mais comum lá nos Estados Unidos e eram maiores, era mais fácil de manusear as abóboras então eles acabaram usando e tendo esse costume e a partir daí a Halloween se popularizou para o mundo inteiro e aí sim que a festividade foi perdendo o seu caráter religioso e tendo uma coisa mais descontraída entrando com pessoas com fantasias de múmias, bruxas e vários outros vampiros e as fantasias foram se atualizando até os dias de hoje até que hoje nós chegamos aqui no dia 31 de outubro de 2020 e por mais que estejamos em pandemia mundial isso não me impediu de comemorar o Halloween nem que saia sozinho eu comemorei então é isso gente esse foi a evolução e surgimento do Halloween espero que vocês tenham gostado isso porque eu adoro o Halloween e eu queria muito que as pessoas comemorassem mais isso aqui no Brasil infelizmente não é o caso mas espero que vocês tenham gostado se inscreva para mais vídeos como esse e... é nóis cara eu vou tentar dar um dar um toque a mais essa fantasia vai dar errado? provavelmente eu vou tentar? com certeza eu estou usando tinta própria para pele? definitivamente não estou usando tinta gouache mesmo isso pode irritar a minha pele? provavelmente mas eu estou tentando eu não sei se eu gostei eu não sei se eu gostei eu não sei, eu vou pensar não sei se eu gostei mas eu não sei se eu não sei se eu gostei mas eu vou tentar